Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, é isso aí moçada Moçada, e hoje digamos que não seremos 4x4, hoje será 4x2 BDA gasolina moçada, é isso aí! Ninguém ficou empolgado, ficou? BDA gasolina! Você ficou empolgado? Fala a verdade, você ficou empolgado? Acho que não, né? Vocês perceberam que eu parei de gravar BDA gasolina, quem percebeu aí? Comenta aí É mesmo Netão, você parou? Por que? Grava de novo? Moçada, infelizmente ou felizmente, eu não sei, vocês não querem saber de BDA gasolina Vocês gostam do BDA aí, diesel 4x4, fumacento Então pronto, vamos agarrar na oriã do BDA a diesel Só que hoje moçada, teve um vídeo aqui que eu me senti impulsionado a gravar ele Senti um vídeo interessante moçada Que é Honda Civic troca do óleo do câmbio automático É isso aí moçada Honda Civic troca do óleo do câmbio automático Então vamos fazer essa troca hoje aqui no protocolo Águia Só que não tem assim, totalmente o protocolo Águia O cliente conhece o serviço Também é assinante do canal, mas já conheceu o serviço Conheceu a oficina por indicação Aí começou a assistir os vídeos e Trouxe para fazer esse serviço conosco aqui Não só isso Vai ser feita a regulagem de válvulas A tradicional regulagem de válvulas do Honda E a troca do óleo do câmbio automático Moçada, vamos lá Moçada, o carro é esse aí Esse Honda Civic preto Sensacionalmente preto Incrivelmente preto Moçada, o óleo do câmbio O cliente trouxe aqui, o original Honda Netão, e o óleo repsol Moçada, como eu explico O óleo repsol é mais caro que o original Porque tem mais aditivos, entendeu Mas também não é tão mais caro Acho que é o mesmo preço Na verdade é o mesmo preço Eu falei com ele, é o mesmo preço Honda 11 ATF Óleo original Aqui moçada, deixa eu ver se eu tenho A especificação Olha só moçada, que interessante Fluído mineral especial Desenvolvido, testado e aprovado pela Honda Automóveis do Brasil Limitada Formulado com óleos básicos Não convencionais e aditivos de alta tecnologia Possui excelentes propriedades físico-químicas Garantindo alto desempenho de transmissão Rendimento e suavidade na sequência de marcas Então moçada, é um óleo mineral Moçada, é um fluido mineral Fluido mineral É uma TF3, moçada Eu diria que é uma TF3 Muito bem A Honda já fornece essa roela de alumínio Que é do bujão do câmbio Aqui A junta da tampa de válvulas Made in Japan Made in Japan Aí moçada, ó Honda, né moçada Made in Japan China 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 E aqui o filtro, moçada Ó O filtro do câmbio automático Esse aqui é o filtro do câmbio automático Do Honda, moçada Este na minha mão Totalmente diferente daquele Que a gente está acostumado a ver Nas camionetes, né Muito bem Por que, moçada Que esse filtro Aquele filtro ali Dessa É dessa maneira ali Esse câmbio automático Moçada aqui Ele tem uma semelhança Ele não é igual Ele tem uma semelhança Com o câmbio manual Vou levantar ali Vocês vão ver Você olhando pro câmbio Ele parece um câmbio manual Parece Não tem aquele cárter Como no Corolla, por exemplo Vamos falar de Corolla Não tem o cárter E portanto Não tem o acesso ao filtro ali Aquele filtro tão grandão O filtro dele É lá Tá dentro do câmbio Aí Você praticamente Não faz essa substituição Ou Se quiser fazer Tem que desmontar o câmbio Que não é o caso Aqui é só que você Tocar aquele filtro ali Que vocês viram Parecendo um filtro de combustível, né Então, moçada Este aqui é o Ronda O Ronda Civic Carrão, hein, moçada Carrão Eu vou falar pra vocês O que é bom é o Fala E eu vou dizer pra vocês Então, moçada Olha o câmbio aqui Olha ele aqui Este é o câmbio Vocês não vendo Que ele parece Um câmbio manual De Um câmbio manual De um carro Digamos assim Quando eu disse Que parece Moçada Eu disse Na semelhança De De aparência mesmo, tá Você pode ver Que é de alumínio Tem essa estrutura Bem pro jeito Com o câmbio manual Ou seja Ele não tem aquele cárter Aqui embaixo Tá vendo Não tem aquele cárter Aí você esgota o óleo Embaixo Mas o procedimento Da diálise Será feita Você esgota o óleo Embaixo Aqui, ó O bujão Você esgota o óleo Tira Tira todo o óleo Aqui Faz a diálise E troca o filtro Beleza, moçada Do BDA Então a gente Tá vendo aqui Que ele é diferente, tá Ele não tem o filtro Aquele filtro Chapa Que a gente fala Aquele filtro De forma de chapa Para tocar Não É esse filtro ali Para ciclo de combustível Ronda, moçada É o concorrente Do Corolla Rival Rival Não tem boca É carro bom também Muito bem construído Muito bem resolvido Engenharia japonesa A gente vê Uma qualidade Acima do normal Componentes Sobrando Tem uma lenda urbana Aí No meio No meio automobilístico Que a Hyundai Para fazer o HB20 Comprou Dizem Não sei se é verdade Ela comprou Um Palio Na época Um Palio Um Corsa Se eu não me engano Um Celta Um carro Ou Fiesta Acho que foi o Fiesta E o Gol Levou para a Coreia Desmontou Fez a desconstrução Sabe como você Desconstrói o carro Para analisar O que os carros Tinham de bom Para lançar o HB20 No Brasil HB20 Inclusive Moçada Significa Hyundai Brasil Século XX HB20 E aí lançaram O HB20 Com quem esses carros Tinham de melhor E segundo A Hyundai O pior carro De construção No parecer deles Mas isso é coisa interna Não sei se é verdade Era o Gol Que falhava muitos pontos De fixação Em alguns lugares Enfim Só tinha o básico É o mesmo Não tinha nada acima Do normal De um funcionamento De um funcionamento De um carro Por exemplo Se um painel Precisa de 80 presilhas Para ficar bom Mas com 50 presilhas Ele fica fixo no lugar A Volkswagen Colocaria 45 É verdade isso? Não sei É o que me contaram Uma vez Um cara da Hyundai Me contou isso Não sei se é verdade Pode ser mentira Viu Volkswagen Então moçada Esse carrão aí Esse coronão Civic preto Vamos trocar O óleo do câmbio E O óleo do câmbio Automático E o filtro De regulagem De válvulas Beleza? Vamos começar A fazer o serviço Agora aqui E eu já mostro Para vocês Onde é o filtro Moçada Deixa o Frechneg Chegar aqui Que ele que vai ser O mecânico O menino Frechneg Beleza? Moçada Moçada É isso aí Mas eu só vou Mostrar esse serviço Só depois Depois que você Dê like no vídeo E se inscrever no canal Se inscreve no canal aí Se inscreve Se inscreve E dá uma picada Nesse like Regulagem de válvulas Do Honda Civic Flash Neg No comando Do ataque Moçada Olha ali a concentração Moçada Olha a elegância Dos movimentos Olha que destreza Profissional Em Cada Deslocamento Dessas mãos Altamente capazes Hein Frechneg Fala pra nós Frechneg Moçada Bem aqui assim Neste ponto No comando Aqui É preciso É preciso Girar aqui Certo Manivelar aqui Aí aqui tem Um tampão Que vai aqui O tampão É este Este tampão Aí quando você Faz a troca De Regulagem de válvulas Você remove ele Pra fazer Pra girar E coloca um novo Entendeu Aqui ó Já vem um novo Aqui ó Made in Japan Também veio Eu esqueci de falar Quando estavam apresentando As peças Ah não falei O número das Part numbers Né 12 513 P720013 Padrão de número Honda Deve ser o padrão Porque nós temos aqui O filtro E é 25 430 PRL003 Made in Japan E aqui Também 13 341 RNA A01 Ou seja É uma primeira sequência De 5 números E depois mais 2 De 3 Caracteres Beleza 5 números E depois 3 e 3 caracteres Part number Part number Honda Ou o número Da peça Moçada Toda peça Tem número Tá E com o número Da peça Você consegue Comprar ela Em qualquer lugar Do mundo Que o número Da peça Ele é universal Ou melhor Global Tranquilo Então tá aqui O flash nag Moçada Fazendo regular De válvulas Olha que Drestreza Moçada Olha Ele usa Aquele calibre De válvula Ali ó E regula A válvula Beleza Moçada Do BDA Seu canal De caminhonetes Classe A Muito bem Moçada Do BDA Olha o flash nag Soltando o óleo Do câmbio Moçada Olha aí Olha o óleo Do câmbio Saindo Moçada Esse é o flash nag Já tá pronta A regulagem De válvulas Agora ele vai fazer Agora ele vai fazer aqui Moçada Tem esse bujão aí Tem um imã Na ponta Tá vendo Moçada Tem um imã Aqui na ponta Já tá passando Uma estopa Nele ali E aquela Estopa limpa Vai passar Um limpo contato Agora E vai colocar Arruela nova Moçada Vai colocar Aquela arruela Que veio nova Ali Arruela doendo Aqui moçada Essa arruela De alumínio Aqui Tá vendo Ela vem Por que Tem que trocar Ela todas as vezes Por que Tem que trocar Todas as vezes Moçada Olha os magamentos Que ela sofre Estão vendo aí É visual Olha como É que ela deforma Dentro essa deformação Aí Deixa eu mostrar Pra vocês Essa deformação Aqui ó Olha a que veio Da Honda Ó Retinho Tá vendo Aqui veio Ó que tava no carro Deformada Essa deformação Aí ó Já condena A arruela Aí O Zeba Não troca O Zeba Não troca Essa arruela Aí estraga o bujão Porque começa Esticar a rosca Beleza Olha é visual Moçada A necessidade Da troca Olha a deformação Aqui ó Tá vendo a cinturinha Que criou aqui E olha como é que Essa aqui é Plana Então moçada Troca Aqui tá o bujão Passou limpa contato Limpou A arruela De vedação nova Beleza E aí A gente faz a troca Aí moçada Esse aqui Não tem como fazer Aquela diálise Eu falei que ia fazer A diálise Nesse caso Não vai ser Vai ser diferente A gente vai colocar Em cima E da partida E coloca embaixo Em cima Até que tira Totalmente Beleza Vamos fazer Vamos fazer uma forma Diferente De trocar Esse óleo Aí Mas vai trocar O filtro E o ímã Que tá O ímã Que está Naquele bujão Foi limpo Já Combinado Então vai ser Um método Diferente Mas Protocolo Águia Olha o Flash Negri Moçada Menino de ouro Vai comprar Um Honda Flash Negri Você vai comprar Não Não compra não Corolla O Flash Negri Tem um Corolla Sensacional Inclusive Acho que o carro dele Vai vir hoje A tarde O ex-carro Que ele tinha Um Corolla Preto Se vier Eu falo Que veio Beleza Tô falando De Corolla Porque afinal de contas O Civic É o rival Do Corolla É um mordendo Na orelha Do outro É isso aí Moçada Do BDA Honda Civic Troca do filtro Do câmbio Automático Moçada Consegue ver O filtro Aqui em cima Estava o compartimento Do filtro de ar Certo Muito bem Ali Moçada Ele ali Atrás dessa mangueira Deixa eu baixar O celular Moçada Pra vocês olharem Vou tentar baixar O celular Deixa eu ver aqui Moçada Como é que eu faço Vou mostrar pra vocês Olha ele aí Ele aí Moçada E essa peça aí Esse é o filtro Do câmbio automático Moçada Espero que o áudio Fique bom O celular Tá bem longe Da minha boca Então Espero que fique bom O áudio Temos que comprar O microfone Moçada Do BDA Vamos lá Ele aqui Bem aqui Essa brasileira Foi puxada Ele tá aqui Naquela mangueira Atrás Ali Olha lá Ali Lá Beleza Olha o novo Aqui Pode tirar Lá Vou mostrar Você tirando Ele Isso é uma habilidade Total Moçada Olha lá Moçada Tá vendo Fica lá Atrás Aí moçada A Ronda Netão É bom Esse sistema Moçada A Ronda Faz carro bom E os engenheiros Todo carro Que você faz Você tem que prever A manutenção Correto Muito bem A Ronda Julgou que Trocando Este filtro Cabe De bom tamanho Na manutenção Deles A gente faz Protocolo De fábrica Certo Então é isso aí Vai remover O filtro Eles mandam Este filtro Bem parecido Com o filtro De combustível Moçada Bem parecido Com uma mão só Que é meio difícil A gente abrir De qualquer maneira Ou xinaba Esse saque Para mim Aqui O menino chinês Só para ele aparecer No vídeo É ele Moçada Menino chinês Moçada Acabou de vir Um inscrito Aqui O Audacir Lozovei Olha Olha o Frechnegg Moçada Olha o filtro Na mão dele Vamos lá Frechnegg Mostra o óleo Olha aí Moçada O filtro Este Este é o cidadão Que nós estamos trocando Portanto a ronda Nos protocolos de manutenção dela Este filtro aqui Fica de bom tamanho Então Troquemolos Troquemolos Filtro Da ronda Ali no Frechnegg Vai lá atrás Novamente Vou mostrar para vocês Ali agora Sem o filtro No lugar Que vocês vão ver Onde é Está vendo aí Agora vamos colocar O filtro no lugar Já viu Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Do câmbio automático do Honda Civic, é ali perto do filtro de ar, parecido com o filtro de combustível. Beleza? Agora começa a troca do óleo, moçada. Vai ser um tipo de diálise, mas não com o nosso protocolo, vai ser diferente, moçada. Vamos colocar em cima, dar uma partida, solta embaixo. Beleza? Nesse caso aqui tá o filtro trocado e o ímã limpo. Combinado, moçada? Eu só discordo quando as pessoas fazem isso, sem trocar filtro e sem limpar o ímã. Aí eu acho que você vai sujar. No caso aqui, a gente tirou o ímã fora, limpou e trocou o filtro, aí a gente vai fazer a... Colocar o óleo novo da partida e colocar fora. Óleo novo até que saia limpo novamente, beleza? Mas é esse o ritmo da troca do Honda Civic. Após a instalação do filtro no câmbio, vamos fazer o abastecimento do óleo, moçada. Tradicionalmente, óleo de câmbio hidráulico é sempre vermelho, né? Quando eu trabalhava em posto de gasolina, moçada, a pessoa falava, me dá óleo vermelho aí. Todo mundo sabia que era óleo de direção. É meio que um protocolo, né? Claro, tem uns óleos aí verde, amarelo, mas o padrãozão assim é sempre vermelhinho. Como eu sempre falo, moçada, não é que você vai conhecer um óleo pela aparência, não é isso? Acho que esse óleo é bonito, é, hein? Não é, Fletchneg? Ele dá a impressão de refinado, moçada, um óleo mais apurado. Que tem uns... De vez em quando o cliente traz um óleo pra trocar aí, meu Deus do céu. Fletchneg já vem sujo de fábrica, já. Então, ó, abastece pela vareta do nível, depois faz a drenagem, moçada. Como eu falei pra vocês, é um óleo mineral. O olfato, moçada. A gente conhece o óleo pelo olfato. Ele tem um cheiro diferenciado, esse óleo da ronda aí. Não é aquele cheiro tradicional, não. O diferenciado é um óleo meio, um odor meio de acetona, um odor meio cítrico, ardido, de notas permanentes amadeiradas. Você gostou aí, moçada? O enólogo de óleo agora, vendo o óleo pelo odor. Então, moçada, colocou, abasteceu, partida, depois tira novamente embaixo. Beleza, moçada? É isso aí. Aí, moçada, vamos agora tirar o óleo, vocês viram abastecendo o óleo em cima. Abasteceu em cima, a gente vai soltar embaixo aqui agora. Quando sair limpo aqui, tá trocado. Netão, porra, que não fez a diálise, Netão? Moçada, porque tem um mecanismo ali complicado nas mangueiras e não dá pra fazer. Olha aí, agora a gente tira aqui em cima, ó. Já melhorou bastante a cor. Netão, mas você falou que esse tipo de troca é meio zebada, Netão. Não, moçada, seria zebada se você não limpasse o imã e não trocasse o filtro. Mas nesse caso aqui foi feita a limpeza do imã, que tá ali no próprio bujão. E tá limpando o imã de novo, moçada. Ele tá limpando o imã novamente, ó. Então, qualquer sujeira que já produza nessa troca, já vamos ser tirado, ó. Quando tá marronzinho. Quando sair limpinho, vermelhinho ali, aí tá trocado. O padrão é sempre mesmo. Saiu limpo ali, tá trocado óleo de campo 100%. Beleza? Dessa forma aqui, moçada. Com a troca do filtro e a troca de limpeza do imã, vai ficar nota 10 ainda. E olha aí, ó. Oscar goes to. Ó. O Civic aqui, bandeira do Brasil ao fundo. Top for giving this. Aí, moçada. Mais uma drenagem. Percebam como óleo cada... Em cada etapa de drenagem, ele vai ficando mais e mais vermelho, ó. Vamos colocar mais dois litros, tirar dois litros e aí, finalizar. Vamos lá. Mais um litro sendo adicionado no câmbio. Olha como é que ele é vermelhinho. E de lá embaixo já tá quase saindo dessa cor aí, moçada. Tá bem parecido o óleo lá embaixo. Aí, coloca o óleo. Coloca o óleo. Aí, o muso tá fazendo barulho. Olha o muso. Aí, moçada. O óleo saindo. Como eu falei pra vocês. Já está praticamente idêntico ao novo. Já podemos considerar trocado. Olha lá. Se você lembrar da primeira... Do primeiro óleo que saiu, em comparação com este, está sensacionalmente trocado. Já já está... Ó. Dá uma olhada, moçada. Vai ficar vermelhinho. Ó, moçada. Não. Tá vermelhinho. Olha aí, moçada. Novinho, ó. Olha aí. Olha lá. Show, Fresnake. Moçada, trocado. Pronto. Agora está feita a troca, moçada. Agora, olha isso aí. O limpo está trocado. Olha só. Limpinho, hein. E ele tem um cheiro ardido, moçada. Como eu falei pra vocês, ele tem um odor meio de acetona, assim. Lembra um pouco acetona. Aquela que sua mãe usa pra tirar esmalte da unha. Que a Rádio Patro usa pra tirar esmalte da unha. Pois é. Tá vendo, moçada? Olha como é que está sendo limpinho, ó. E agora, moçada, por fim, dos litros que o cliente trouxe, ali, ó, 2, 4, 6, no chão que foi gasto, tem mais 3 aqui. Vamos agora pra nivelar o óleo. E aí tá pronta a troca. Então, a troca já está pronta. Agora só precisa colocar o óleo que vai rodar, acertar o nível e assim tá pronto. Beleza, moçada, do BDA? Então, ali, ó. Esse é um novo método que vocês viram. Saiu limpinho, embaixo. O carro. Netão, e o quilometragem? Tá bom, tá bom. A quilometragem, a quilometragem. Vamos lá ver essa quilometragem aqui. Vamos lá. Ronda 137.800. 137.800. Não sei se é a primeira troca do carro. Mas, de qualquer forma, vocês viram como foi o primeiro óleo que saiu e o último. Esse aí é o último. A partir de agora, vamos só acertar o nível e esquentar o câmbio agora. Coloca no nível, gata todas as marchas, esquenta o câmbio, anda com ele na rua, volta e acerta o nível. Beleza, moçada? Aí fica pronto a troca do óleo do câmbio automático do Honda Civic. O ar, que rival do Corolla. Muito bem, moçada. Vocês viram aí, Flash Neg, conferindo o nível do óleo. Já tá quente. Já deixamos aqui funcionando. Já tá na temperatura de trabalho. Já tá no nível. Limpinho, Flash Neg? Fala. Olha lá. Olha, moçada. Olha a pureza do óleo. Olha aí. Limpinho, moçada. Limpinho. Olha aí. Beleza, moçada do BDA. Então é isso aí, moçada. Desta maneira, olha, vocês viram. No nível, limpíssimo, feita a troca do protocolo Águia de um novo método. Beleza? Gostaram desse vídeo aí? BDA a gasolina. Faz tempo que não tinha. Faz tempo que não fazia. Inclusive, eu tinha até parado de fazer. Mas como era um serviço interessante. E o Honda Civic tem esse sistema diferente do que nós já estamos acostumados. Eu falei, não. Vou mostrar pra galera aí. Beleza, moçada do BDA? Do BDA a gasolina. E vamos encerrar, então, mais agora. Mais um vídeo do BDA, seu canal Classe A. E pra esse Rainha Altíssimo Estílico, a Classe A lá no topo, o vídeo da Gêmea. Gente, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. O canal Classe A tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura. Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever, que eu não vai tocar o vídeo. Não se dá as minhas notificações. Aquele abraço. Um abraço. Um abraço. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri